Na escola de educação básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Eu escolhi a URI. Infraestrutura, excelente ambiente de estudo e a certeza da qualificação profissional. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br URI, quem fez e faz, sabe que é a melhor. Boa noite. Veja no programa de hoje. Dentro do projeto denominado Outubro Rosa, médicos apontam alternativas para a prevenção do câncer de mama. Exposição de presépios do mundo antecipa clima de Natal na URI. Você vai ver ainda a campanha do vestibular de verão e uma entrevista com o educador gaúcho Balduino Andriola, que fala da era de ameaças à educação. Aguarde só um instante. Estão abertas até o próximo dia 21 de novembro as inscrições para o vestibular de verão. As inscrições vêm sendo realizadas desde o dia 29 de outubro, quando foi lançada a campanha para a imprensa em ato que teve lugar no auditório da universidade. Os cursos de Engenharia Elétrica e Letras Inglês são as novidades do concurso deste ano, assim como o curso de Nutrição que passou para o período noturno. O ato contou com a presença também de professores, funcionários, autoridades acadêmicas e alunos do terceiro ano do Ensino Médio da Escola de Educação Básica. A pró-reitora de ensino, professora Rosane Vontobre Rodrigues, também prestigiou o lançamento da campanha. A universidade é simultaneamente depositária e criadora de conhecimentos. Nas universidades, o valor do passado transforma-se pelo poder da associação como presente e, principalmente, pela intervenção da produção do conhecimento novo, originado na pesquisa e disseminado no ensino e por meio da extensão. Em julho de 2012, durante o lançamento do vestibular Inverno, apresentamos o slogan Quem fez e faz, sabe que é a melhor. O slogan desse novo vestibular preafirma Quem fez e faz, sabe que é a melhor. Nosso convite hoje é um reforço ao que fizemos anteriormente. Queremos que mais pessoas venham participar do mundo, da universidade, principalmente, nesse momento, um convite a convôr conosco, a URI Campos de Erechim. O vestibular é uma das portas e entradas para o ensino superior. Milhões de jovens ambicionam o ingresso em uma instituição de ensino superior em busca da realização do seu grande sonho. Esse momento é de muita expectativa e estresse, principalmente para aqueles que ainda estão indecisos quanto à escolha do curso e, consequentemente, da profissão a ser seguida. Buscamos, na campanha deste ano, tanto para vestibular de inverno, como agora para o verão, mostrar a importância de vincular as treze imensões de verão. O passado com aqueles que fizeram graduação nessa instituição e estão tendo sucesso em suas profissões. O presente com aqueles que estão fazendo com ensino superior conosco. Estão convictos que fizeram a escolha certa. E o futuro com aqueles que ainda estão em dúvida e fazendo. Esta dúvida é que queremos excluir da mente daqueles que ainda as têm. Para tanto, estamos oferecendo através das peças municipais as experiências positivas que levaram às decisões acertadas. E que a URI de Erechim é este lugar. As inscrições para o vestibular de verão podem ser realizadas pelo site urivestibular.com.br Educador gaúcho Balduíno Andriola afirma que o mundo está vivendo uma era de ameaças à educação. Como alternativa, apontou a implantação de uma educação humanizadora, conforme Paulo Freire, contra as várias formas de desumanização. Balduíno Andriola, do Centro Universitário de La Salle de Canoas, foi o segundo convidado do ciclo de estudos pedagógicos que está sendo promovido pelo curso de pedagogia. Eu falo em pedagogia das grandes urgências, é a defesa da vida onde ela está mais ameaçada. E ali nós temos, já foi falado aqui, a violência, a ameaça nuclear, que temos que reconhecer que o mundo está sendo. As guerras, muitos dizem, a terceira guerra mundial não vai acontecer porque a humanidade criou juízo. não, ela já aconteceu, depois da segunda guerra tivemos uma terrível guerra fria, a União Soviética e os Estados Unidos, e ali não sabia se em um dado momento não ia dar o comando louco para o bombardeamento atômico. Então é ameaça, mas a destruição em todos os sentidos, o meio ambiente, é uma das grandes ameaças. O planeta Terra tem uma capacidade de resistência às agressões que é limitada. Os recursos hídricos, vegetais, animais, etc. são limitados, tudo é limitado. E nós temos que ser econômicos, saber cuidar do que é nosso, né? Então eu veria que são grandes urgências, a violência, as drogas, a ameaça nuclear, a destruição do meio ambiente e por aí vai, são urgências urgentíssimas. E ali, pedagogia das grandes convergências também, porque há muita gente lutando para reverter essa situação, vamos convergir. E Paulo Freire fala sobre uma proposta de pedagogia humanizadora, né? Humanizadora. E sobre o que seria essa pedagogia, em que ela está principalmente inserida no nosso contexto atual? Mas pedagogia humanizadora é toda obra de Paulo Freire. Humanizar, o que que é? ajudar as pessoas, todos nascemos gente, pessoa humana, mas não nascemos prontos. Os animais nesse sentido logo desenvolvem, nós temos a necessidade de nos tornar mais gente através da educação, desenvolver as nossas potencialidades da criança para o jovem, para o adulto e a vida fora nós continuamos a desenvolver. O Hernani Maria Fiore fala que o ser humano, ele, superando aquela dicotomia entre existência e essência. Ele diz, não existe isso aí. O ser humano é uma existência buscando a plenitude da sua essência. Então, tudo no ensino da educação deve ser humanizador, ajudar a desenvolver as potencialidades humanas contra todas as formas de desumanização, de opressão, de desvalorização, de exclusão. Então, se a gente pensa que a maior parte da humanidade ainda está sendo excluída dos direitos fundamentais. E com a crise econômica que voltou agora, solar, desde 2008, o que que os governos dos países ricos fizeram? Injetaram centenas de bilhões de dólares para salvar o sistema financeiro, talvez um décimo do que foi gasto. Para isso, se resolveria o problema da fome no mundo, não é? Então, está havendo desigualdades enormes. E como é que eles chegaram a esse total desenvolvimento? Em primeiro lugar, com o colonialismo. Quando eles não tinham mais recursos suficientes, foram, dizendo, descobrindo outros continentes, invadindo outros continentes. E o que que eles deixaram? Na Guiné-Bissau, por exemplo, eles foram os ascendidos descobridores, que de fato foram invasores e colonizadores, disseram que iam levar à civilização. Na Guiné-Bissau, onde Paulo Freire foi convidado a ajudar com a equipe dele a organizar a educação, eles encontraram mais de 90% da população não tendo sido alfabetizada. Isso é civilização. Então, tudo na educação deve ser humanizador. Inclusive, os métodos não podem ser repressivos, não podem ser de desvalorização dos alunos. Ah, tu nunca vai aprender. Quantas vezes se diz isso, ou então se castiga, ou se... Valorização para que as pessoas cheguem a ser mais humanas, se humanizem mais. Voltamos daqui a pouco para falar da campanha mundial de prevenção do câncer de mama, que teve a adesão da Uri Erechim, e a exposição de presépios do mundo, antecipando a chegada do clima natalino na universidade. Realizar meu sonho e fazer novos amigos. Eu faço Uri porque ela é a melhor. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br. Uri, quem fez e faz, sabe que é a melhor. Na escola de educação básica da Uri, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Aprender, realizar meu sonho e fazer novos amigos. Eu faço Uri porque ela é a melhor. Eu escolhi a Uri. Infraestrutura, excelente ambiente de estudo e a certeza da qualificação profissional. Eu fiz Uri porque ela é a melhor. Venha para esse mundo. Vestibular Uri. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br. Uri, quem fez e faz, sabe que é a melhor. A Uri Erechim esteve engajada novamente na campanha mundial Outubro Rosa, que tem como meta a prevenção do câncer de mama. Durante todo o mês de outubro, o Espaço Cultura Viva, em frente à Universidade, esteve aberto repassando orientações às mulheres visitantes. Além disso, a Universidade promoveu outros eventos com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Os encontros abertos aos acadêmicos e à comunidade em geral tiveram lugar no Salão de Atos. Diversos profissionais ligados à área da saúde foram convidados para trazer maiores esclarecimentos sobre essa doença, que tem apresentado altos índices de incidência, apesar da evolução da medicina. O que ficou claro é que a prevenção ainda é o maior remédio contra o câncer de mama. O câncer de mama é um problema de saúde pública diante das estimativas de novos casos que se prevê para 2012, que é da ordem de 50 mil em todo o país. É uma doença que vem com incidência aumentando, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, e as taxas de mortalidade continuam a aumentar em função de que essa doença ainda é diagnosticada muitas vezes em estágios avançados. E o objetivo, sem dúvida, para tornar o câncer de mama curável é diagnosticar precocemente e tratar adequadamente. Por isso, a busca pelo médico imediatamente é importante. Ah, é fundamental ter uma equipe multidisciplinar de apoio, de assistência, para orientar os exames de detecção precoce para todas as mulheres a partir dos 40 anos. É importante reconhecer as mulheres que têm história na família, que têm antecedentes de câncer de mama. Essas mulheres requerem uma atenção especial, que deve-se iniciar antes dos 40 anos, inclusive com a realização de mamografias anuais, orientações clínicas, e às vezes até testes genéticos para identificar a suscetibilidade, a probabilidade de ter câncer de mama, para que se possa tomar medidas preventivas precocemente. O que fazer para tentar reduzir esses índices, doutor? Olha, não há dúvida que nós precisamos mudar os hábitos e o estilo de vida da população brasileira em geral, em especial as mulheres que são mais acometidas em relação a essa doença. e dentre as atitudes é ter hábitos saudáveis como alimentação, evitar o excesso de peso, a obesidade, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e inserir na atividade de rotina das pessoas um exercício físico, uma atividade física mais condizente com a idade e o perfil das mulheres. É fundamental que tenha orientação em relação também ao uso de anticoncepcionais, reposição hormonal no período da menopausa. São todos fatores importantes para que a gente possa prevenir o câncer de mama. Hoje o câncer de mama é uma doença muito prevalente, muito incidente ainda no nosso, tanto no nosso país quanto no nosso estado. Então nunca é demais continuar alertando tanto às mulheres quanto aos homens sobre os seus riscos, principais fatores de risco. Hoje em dia a obesidade, a falta de exercício, a falta do aleitamento materno são alguns dos principais fatores que fazem aumentar esse risco de câncer de mama. E que tipo de prevenção poderia ser adotados? Isso, hoje os principais fatores protetores que a gente pode prevenir o câncer de mama, os principais são a atividade física, uma boa nutrição, uma boa alimentação e o aleitamento materno. São os principais fatores responsáveis por essa proteção. Os aspectos relacionados a essa questão do câncer, eles estão relacionados a um sofrimento, onde existe o sofrimento físico e mental, em função de que? Principalmente no câncer de mama, existem os problemas das mutilações, principalmente em mulheres, principalmente no câncer de mama, onde a questão relacionada ao seio, que até então é entendido como uma área de prazer, uma área de alimentação para o filho, uma área de sedução para o marido, nas questões dos relacionamentos. E quando a mulher se vê diante dessa dificuldade, existem fatores que vão abalar, que vão gerar um sofrimento. A aceitação desse problema acaba acontecendo de que forma? Pessoas mais bem preparadas, que conseguem lidar melhor com seus problemas do dia a dia, acabam lidando também melhor com esse tipo de problema. Pessoas que já tiveram histórico de doença mental, pessoas que já passaram por depressão, pessoas que têm um histórico de ansiedade, essas acontecem então de ter problemas maiores para aceitar essa nova realidade na sua vida. Ainda bem que existe o psicólogo nessas horas, né? É, o tratamento psicológico consiste em ajudar a adaptação dessa nova realidade, né? Porque aceitar esse novo momento de vida, aceitar esse tratamento doloroso, aceitar esse novo corpo que vai acontecer na vida da mulher, né? Essa nova forma de lidar com o relacionamento conjugal, com o relacionamento com os filhos, até mesmo no trabalho, ajudar a pessoa a lidar com o preconceito que existe, ainda por parte de familiares e amigos, né? Então o tratamento consiste em ajudá-la a lidar com essa nova realidade. Quais são os direitos às portadoras e aos portadores de câncer de mão? É uma gama de direitos, tá? Vai desde o fornecimento do medicamento, né? Que infelizmente, nós temos um sistema único de saúde que deveria, né, dar tratamento integral, né? Mas não, infelizmente, não é assim que funciona na prática, né? Então essa pessoa tem direito a um tratamento, né? Que eu acho que é o principal direito que não... Os outros que vêm, tipo, isenção de imposto para a prequisição de um carro, né? Benefício previdenciário, direitos de ter deslocamento, se tudo não tem tratamento aqui, direito a imposto de renda, isenção de imposto de renda, ao IPTU, né? Mas, ao meu ver, o primordial é ao tratamento. Com a realização da exposição Presépios do Mundo, o clima já é de Natal na universidade, fator que ficou evidenciado com a música polonesa do grupo Jupen. As primeiras pessoas que tiveram a oportunidade de ver a exposição foram as integrantes do projeto Universidade Sem Limites, da URI Erexim, que foram recebidas pelos acadêmicos do curso de Letras através do Abraço Poético. Os alunos entregaram e recitaram uma poesia natalina a cada integrante do grupo. O rei que nasceu numa manjedoura é o mesmo que nasce no coração, de uma humanidade pecadora e que impede o seu perdão. Todo dia é Natal pelo seu nascimento, todo dia há alegria. Pelo alívio que nos dá em nosso sofrimento quando aceitamos Cristo Jesus. Deixe Ele nascer em seu coração. Todos os dias, um ano, isso fica. Hoje em dia, o que significa o Natal para a maioria das pessoas? Será que estamos valorizando mais os bens de consumo do que as relações de amizade? Será que dedicamos tempo suficiente ao convívio com nossa família e nossos filhos? O símbolo mais significativo do Natal é, sem dúvida, o presépio. De uma forma mística, ele retrata a família e os valores mais sublimes que por ela passam. Em 1233, São Francisco de Assis, junto com seu amigo Giovanni, fizeram, inspirando-se na cena do nascimento de Jesus, o primeiro presépio. Para São Francisco, era a possibilidade de celebrar a festa do nascimento de Jesus. Ele queria celebrar a memória daquele menino que nasceu em Belém e ver, com os olhos corporais, os apertos e as necessidades de sua infância. A exposição Presépios do Mundo foi viabilizada através de uma parceria com a colecionadora Mariane Loxbeguen, de Passo Fundo, que vem dedicando parte de seu tempo como professora na descoberta de presépios em vários países. São 156 presépios que podem ser vistos até o dia 23 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 19h30, no Espaço Cultura Viva em frente à Universidade. É um projeto realmente de muito tempo. Ele iniciou na Universidade de Passo Fundo. Eu comecei a pedir presépios emprestados para fazer exposição na época do Natal, para homenajar a data. Na verdade, a data. E aí, naquela época, eu já tinha um critério. Eu queria sempre presépios diferentes. Então, eu queria um de palha, um de cerâmica, um de porcelana. E com essa exposição, começou a surgir a ideia, o pai da gente veio, me presenteou. Depois, veio amigos que me presentearam. Eu viajava, comecei a adquirir, pensando sempre na exposição do final do ano. E essa pequena e grande caminhada, eu fui adquirindo os presépios. Claro que, com todo um olhar assim, da diversidade do material. Então, eu tenho aqui presépios de porcelana, tanto de cristais, eu tenho de madeira, eu tenho de palha, até dentro de um pinhão, um palito de fósforo. Então, essa diversidade de materiais que me encantou. Então, essa é a história, por que ter uma coleção. E esse gosto pelos presépios sempre existiu ou foi a partir daí? Na verdade, eu sou de família muito religiosa. E meus pais faziam toda uma preparação para o Natal muito especial. Então, meu pai montava até de ter aguinha dentro do presépio. Então, o presépio sempre foi um elemento encantador na minha infância. E depois, com uma viagem que fiz para a Itália, me fechou tudo, entende? Em Nápoles, eles têm uma exposição anual. não retiram. E foi naquele ano que eu disse que eu gostaria de fazer uma exposição de presépio pelo encantamento das peças, pelo significado. E no fim, agora, eu já tenho família, tudo, eu vejo o quanto é forte essa mensagem, a questão familiar, independente das peças. Mariane, quantos presépios mais ou menos têm expostos aqui? Aqui nós estamos com 160. 160 peças, né? Eu tenho por volta de 178. Algumas elas eu não consegui deslocar no momento, né? Mas aqui nós estamos com 160. E para armazenar todas essas peças em casa? Isso sempre é a pergunta. Na verdade, eu tenho cristaleira, né? Mas muitos eles já ficaram permanecem em caixas, né? Então, tem alguns que eles não ficam expostos. Eles estão já com esse cunho de fazer exposição em outros lugares, né? Acadêmicos do curso de Agronomia Turma 2009 conquistaram uma excelente colocação no desafio SEBRAE, um jogo virtual que simula o dia a dia de uma empresa. A equipe Agro URI 2009, formada pelos alunos Giovanni Smariotto, Joran Tambone, Luan Pazinato, Marco Antônio Gomes e Vitor Gabriel Slivinski, alcançou o nono lugar entre as 6 mil equipes de todo o Rio Grande do Sul. O objetivo do desafio SEBRAE é disseminar a cultura empreendedora para universitários que buscam caminhos para o começo de sua vida profissional. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Eu escolhi a URI, infraestrutura, excelente ambiente de estudo e a certeza da qualificação profissional. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br URI, quem fez e faz sabe que é a melhor. Na escola de educação básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Aprender, realizar o meu sonho e fazer novos amigos. Eu faço a URI porque ela é a melhor. Eu escolhi a URI. Infraestrutura, excelente ambiente de estudo e a certeza da qualificação profissional. Eu fiz a URI porque ela é a melhor. Venha para esse mundo. Vestibular URI. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br URI Quem fez e faz sabe que é a melhor.